A CIDADE NO BRASIL As novas propostas do FMI congeninadas com o Governo disparam certeiramente contra os direitos do trabalho, contra os serviços públicos, contra a escola pública e o Serviço Nacional de Saúde, contra a cultura, contra tudo o que é nosso por direito e acertam no coração de cada um e cada uma de nós. Por todo o lado crescem o desemprego e a precariedade, a imigração, as privatizações selvagens, a venda à sal de empresas públicas, enquanto se reduz o custo do trabalho. Não aguentamos mais o roubo e a agressão. Indignamos-nos com o desfalque nas reformas, com a ameaça de despedimento, com cada posto de trabalho destruído. Indignamos-nos com o encerramento das mercearias, dos restaurantes, das lojas e dos cafés dos nossos bairros. Indignamos-nos com a junta de freguesia que desaparece, com o centro de saúde que fecha, com a maternidade que encerra, com as escolas cada vez mais pobres e degradadas. Indignamos-nos com o aparecimento de novos impostos disfarçados em taxas, portagens, propinas. Indignamos-nos quando os que geriram mal o que é nosso decidem privatizar bens que são de todos. Águas, mares, praias, território ou equipamentos para cuja construção contribuímos ao longo dos anos. Rede elétrica, aeroportos, hospitais, correios. Indignamos-nos com a degradação diária da nossa qualidade de vida. Indignamos-nos com os aumentos do pão e do leite, da água, da eletricidade e do gás, dos transportes públicos. Revolta-nos saber de mais um amigo que se vê obrigado a partir, de mais uma família que perdeu a sua casa, de mais uma criança com fome. Revolta-nos o aumento da discriminação e do racismo. Revolta-nos saber de mais um cidadão que desistiu da vida. Tudo isto é a Troika. Um governo não eleito que decide sobre o nosso presente, condicionando o nosso futuro. A Troika condena os sonhos à morte, o futuro ao medo, a vida à sobrevivência. Os seus objetivos são bem claros. Aumentar a nossa dívida, empobrecer a maioria e enriquecer uma minoria. Aniquilar a economia, reduzir os salários e os direitos, destruir o Estado Social e a soberania. O sucesso dos seus objetivos depende da nossa miséria. Se com a destruição do Estado Social, a Troika garante o financiamento da dívida e por conseguindo os seus lucros, com a destruição da economia garante um país continuamente dependente e endividado. A 25 de Fevereiro, os dirigentes da Troika, em Colu e com o Governo, iniciarão um novo período de avaliação do nosso país. Para isto precisam da nossa colaboração e isso é o que não lhes daremos. Porque não acreditamos no falso argumento de que se nos portarmos bem, os mercados serão generosos. Recusamos colaborar com a Troika, com o FMI, com o Governo que só serve aos interesses dos que passaram a pagar menos pelo trabalho, dos bancos e dos banqueiros, da ditadura financeira dos mercados internacionais. E resistimos. Resistimos porque esta é a única forma de preservar a dignidade e a vida. Resistimos porque sabemos que há alternativas e porque sabemos que aquilo que nos apresentam como inevitável é, na verdade, inviável e, por isso, inaceitável. Resistimos porque acreditamos na construção de uma sociedade mais justa. A esta onda que tudo destrói, vamos opor a onda gigante da nossa indignação. E no dia 2 de Março, encheremos de novo as ruas. Exigimos a demissão do Governo e que o povo seja chamado a decidir a sua vida. Unidos como nunca, diremos, basta! A todos os cidadãos e cidadãs, com e sem partido, com e sem emprego, com e sem esperança, apelamos a que se juntem a nós. A todas as organizações políticas e militares, movimentos cívicos, sindicatos, partidos, coletividades, grupos informais, apelamos a que se juntem a nós. De norte a sul do país, nas ilhas, no estrangeiro, tomemos as ruas. Que se lixa traica, o povo é quem mais ordena. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti